A gente sabe que os famosos têm seu lado mais excêntrico. Seja uma mania ou uma superstição, a verdade é que algumas celebridades gringas têm exigências bem peculiares quando o assunto é hotel. Não tá entendendo nada? Calma, chega junto que a gente te explica. Pois bem, se vocês achavam que as celebridades se hospedavam facilmente fora de casa, estão enganados. Há vários nomes bem conhecidos da mídia e do público que fazem uma série de exigências bem bizarras antes de entrarem em um quarto de hotel. Pra começar nossa lista, temos Justin Timberlake. A fama do ator nos hotéis onde ele se hospeda é que ele é germofóbico. Diante disso, ele exige que todas as maçanetas e todo o quarto em si seja minuciosamente desinfetado. Pra completar, o cantor ainda pede um andar só pra ele, com um quarto com Playstation, academia privativa e um ar-condicionado. Madonna é a rainha do pop e também chega com tudo nessa lista. Sempre bem específica, ela gosta de dar o seu toque pessoal no hotel. Em 2011, ela se hospedou no hotel Soho House Berlin, na Alemanha, e pediu que houvesse uma reforma no quarto onde ela ficaria. As mudanças custaram 15 mil dólares, ou seja, 78 mil reais, e incluíram uma troca de iluminação e uma cama nova. Se você achou Madonna e Justin esquisitos, sente só o que o Eminem pede. O rapper pede pra que as janelas do quarto sejam cobertas com papel laminado pra impedir toda e qualquer entrada de luz. Além disso, ele também pede que o som chamado de white noise seja tocado durante a noite, fazendo com que ele tenha um sono restaurador. Pra quem não sabe, o chamado ruído branco é um tipo de som contínuo e sempre na mesma frequência. Um exemplo disso são aquelas pessoas que só conseguem pegar no sono quando o ventilador tá ligado ou quando a televisão tá ligada. Nicole Kidman também é exigente. A atriz exige que os lençóis da cama sejam com fios italianos e também prepara um passo a passo de como a cama deve ser feita pela equipe do hotel. Pra encerrar nossa lista, Jennifer Lopes. A cantora pode ter um gosto menos bizarro, mas também é bastante exigente. J.L.O. faz questão que seu quarto seja decorado com lírios, com velas com aroma específico chamado lime blossom e que tenha cookies. Além disso, ela pede um forno, um micro-ondas e uma máquina de café. E você? Se fosse muito famoso, muito rico, o que você ia fazer de exigência quando se hospedasse num hotel luxuoso? Conta aqui pra gente. Nós da TV Chico seguimos em isolamento voluntário e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!